Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do Respirando Letras e hoje eu vou fazer mais um vídeo do quadro de indicação de autores que eu já fiz alguns pra vocês aqui no canal e que eu gosto muito de indicar autores que eu acho que vale muito a pena vocês conhecerem todos os livros deles lembrando que se você gosta dos vídeos e tá gostando do conteúdo que eu tô criando aqui não se esquece de deixar já um like nesse vídeo se inscreve no canal comenta, compartilha com os amigos e vamos lá o autor que eu vou indicar pra vocês hoje é nacional ele é brilhante ele com certeza se tornou um dos meus autores preferidos depois que eu li ainda mais o último livro dele então eu já li tudo que ele publicou e gente, eu leria até a lista de supermercado dele porque deve ser bem bizarro mas vamos lá o autor que eu vou indicar pra vocês é Rafael Montes e gente, eu venero esse cara toda vez que eu escrevo alguma resenha de algum dos livros que eu leio dele o primeiro que eu li foi Dias Perfeitos e esse livro foi lançado e logo que ele foi lançado as críticas bombaram em cima dele esse livro aqui já foi traduzido pra não sei quantos países então Rafael Montes levou a literatura brasileira pra um outro nível, assim, internacional e eu acho que vale muito, muito a pena vamos lá Dias Perfeitos vai contar a história do Theo e da Clarice o Theo é um estudante de medicina meio solitário, meio estranho ele cuida da mãe, ajuda a mãe em casa e tal, porque ela tá numa cadeira de rodas e a mãe quer porque quer que ele socialize mais, que ele conheça mais pessoas, que ele seja uma pessoa normal então ela leva ele pra essa festa, ela obriga ele a ir pra essa festa e nessa festa ele conhece a Clarice a Clarice é uma garota de espírito livre ela quer ser roteirista, ela não tá nem aí pro que as pessoas pensam ela quer ser feliz, quer conhecer o mundo e é isso aí, e o Theo fica... ele quer muito entender esse espírito dela e, enfim, entender esse espírito de rebeldia dela e, então, ele começa a obcecar sobre ela e sobre o amor deles e sobre como a vida deles juntos pode ser perfeita então ele vai fazer de tudo pra que isso realmente aconteça esse livro é uma história de doença, de psicopatia, de tortura psicológica de um nível, assim, que eu fiquei um pouco mal depois que eu li isso aqui principalmente o final mas, ainda assim, eu recomendo muito porque é bem desse tipo de leitura que eu gosto sei lá, me apaixonei por Rafael Montes quando eu li esse aqui e nada mudou até agora o próximo livro que eu li foi O Vilarejo eu já falei dele aqui no canal ele é um livro de contos extremamente curtinho são contos que se passam todos com personagens diferentes de um mesmo vilarejo meio abandonado e cada conto remete a um pecado capital então são sete contos mais uma introdução, eu acho, não me lembro e cada conto é muito fininho, tem umas duas, três, quatro páginas as ilustrações nesse livro aqui são incríveis enfim, os detalhes desse livro são maravilhosos e o final disso aqui me enganou muito bem olha, palmas pra Rafael Montes porque eu vou falar isso de todos, né? então, considerem que todos são muito, muito bons e os finais são todos maravilhosos recomendo muito é uma leitura muito rápida mas, né? cuidado o próximo livro que eu li dele foi Jantar Secreto e Gente do Céu esse livro, além de ser espetacular é uma crítica à sociedade tão forte tão atual e tão necessária que... olha, todo mundo deveria ler esse livro todos que tem estômago pra isso, né? bom, Jantar Secreto vai contar a história de quatro garotos que moram que se mudam pro Rio de Janeiro e vão morar juntos pra pagar pra estudar e tal, a faculdade só que eles não estão conseguindo pagar o aluguel mais porque alguns não trabalham, não ajudam em casa enfim, o dinheiro que alguns estão ganhando não tá dando pra pagar um deles faz gastronomia, cozinha muito bem então eles têm a ideia de lançar um jantar abrir o apartamento deles pra um jantar pra pessoas estranhas que estão dispostas a pagar uma grande quantia pra uma experiência um tanto bizarra de jantar eles vão tratar muito aqui como uma crítica ao mundo alimentício de carnes e ao mercado de carnes e à crueldade aos animais e como isso tudo é apenas uma sei lá, uma maneira de satisfazer o ego do ser humano e mais uma vez o final desse livro aqui é incrível me deixou no chão e eu acho que esse livro inteiro vale muito, muito a pena tanto as coisas que tu fica chocado que acontecem nesses jantares quanto a maneira que eles conseguem realizar tudo isso e eu não vou falar mais nada porque vai perder a graça só quero dizer também que essa edição é incrível gente, olha isso olha os detalhes dos livros são maravilhosos leia jantar secreto, por favor e o último livro que eu li dele que na verdade foi o primeiro livro que ele lançou mas que foi reimpresso agora é Suicidas e Suicidas vai contar a história de nove jovens aparentemente muito privilegiados e felizes com a vida que tem e eles decidem então um dia se juntar no porão da casa de campo da família de um deles com muitas drogas muita bebida uma Taurus 608 e nove balas e muitos segredos a serem revelados e desejos e enfim então esses garotos todos vão se matar nesse porão como uma roleta russa e um ano depois que isso acontece as mães de todos esses jovens são convocadas a uma reunião com a delegada do caso para tentar descobrir o que efetivamente aconteceu naquela noite e como que os corpos que ficaram lá foram encontrados da maneira como foram encontrados vocês vão entender quando lerem essa reunião foi convocada porque a polícia teve acesso conseguiu um livro porque um dos personagens daqui o Alessandro ele é um aspirante escritor e ele então decidiu escrever tudo o que se passou dentro daquele porão detalhe por detalhe até enfim que fosse a hora da morte dele então ele decidiu fazer um livro e deixar o seu legado póstumo ao mundo sobre o que aconteceu naquele porão naquela noite então vai ter são três partes narrativas do livro vai ser sobre a conversa das mães da delegada na estação de polícia vai ser o livro do Alessandro da noite lá e também anotações anteriores ao acontecimento do próprio Alessandro também como se fosse um diário gente do céu o final desse livro eu juro que eu acho que é o final mais genial de um livro que eu já li na minha vida inteira posso estar exagerando posso mas olha realmente eu fiquei de queixo caído quando eu li isso aqui eu não esperava achei muito genial muito inteligente muito maravilhoso esse livro também me chocou e enfim é mais uma crítica a sociedade eu acredito e as aparências e tudo mais como né vou parar de falar eu recomendo muito na verdade eu recomendo muito todos os livros do Rafael Montes eu recomendo o Rafael Montes pra vocês espero que vocês tenham gostado e é isso aí até o próximo vídeo tchau 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 tchau